Eu quero ter direito de ser engatilhador Trinca no que vier Mas sempre eu tá ligeiro, eu sou guerreiro Terriereiro de muita fé Mas eu vou fazer o que? Se o governo não me ajuda, pode vir quem é Tem que ter disposição A liberdade é nossa cara, não vacile não Meu B.O.S. é ligeiro, sou mais um sobrevivente Eu vou sair com a tromada, com quinze balas no pente O barulho da sirene não intimida meu artigo Traje escuro na matina, vou seguir o meu caminho É embaçado, mas é assim que tem que ser Não tememos a tua farda, nascemos pra vencer É embaçado, mas é assim que tem que ser Pena de quatorze anos, oba pra sobreviver Eu fico louco com essa situação Eu só boto a voz do funk, mas te fiz esse refrão Sai da frente, abre alas pra eu passar Tô de três, cinco, sete, teu oitão vai pipocar Sai da frente, abre alas pra eu passar É pequeno e fabinho, todos pra representar Sobrevivem do inferno, virei foi um guerreiro O errado é cobrado por todos os verdadeiros E os guerreiros que é de fé, pode crer que nunca gela Os manos lá da santa, no debate no amarelo E na cintura um calibre de alto poder Não vacile na vida do crime, se quiser sobreviver Escute, eu não tô aqui fazendo apologia ao crime Eu só falo a verdade, porque isso não é filme Enquanto os playboy tá rindo, é onde vocês podem ver Meus irmãos tão guerrilhando lá dentro do CTP Mas olha só meu pai eterno, proteja os meus irmãos Pro senhor eu ajoelho e erro minhas mãos O verme tá querendo ver o meu corpo baleado Para ir no cemitério e me ver sendo velado Mas olha só seu farsante, sai da frente que eu quero passar Eu não vou te dar o orgulho de ver minha mãe chorar Sai da frente, abre alas pra eu passar Vou de três, cinco, sete, teu oitão vai pipocar Sai da frente, abre alas pra eu passar É pequeno e fabinho, pontos pra representar De bola de meia eu faço meu corre, nem penso em ficar na sede Sou do certo, eu ando ligeiro, se marcar eu tô presente Humildade e respeito, sempre foi meu leme Eu nunca escondi minha disposição Sou fabinho, é linha de frente E o pequeno é continuação Destinado a vencer, optei meu caminho Mas não somos donos do nosso destino Passu a Deus o nosso protetor Que ilumina os nossos amigos E tem os irmãos lá do sofrimento, se liga Vou mandar esse recado O mundão está à sua espera Fica firme ao do estado do nosso lado Não se desespere amigo Porque a liberdade logo vai cantar Conca de aço não é lançar cara Então sai da frente que eu quero passar Sai da frente, abre alas pra eu passar Vou de três, cinco, sete, teu oitão vai pipocar Sai da frente, abre alas pra eu passar É pequeno e fabinho, quantos dá representar Sai da frente, abre alas pra eu passar Tô de três, cinco, sete, teu oitão vai pipocar Sai da frente, abre alas pra eu passar Ô pequeno e fabinho, não pague pra vacilar E aí, Fabinho? Vai ficar pequeno, hein? É nóis! Tchau!